Eu trago uma outra notícia urgente aqui de São Paulo, porque dezenas de policiais estão nas ruas nesse momento, cumprindo mandados de prisão e também de busca e apreensão contra acusados de abusar de crianças e adolescentes. Até agora, quatro homens já foram presos. Quem traz todas as informações pra nós é minha amiga Mônica Simões, que fala ao vivo dentro do nosso programa. Mônica Simões, me parece que o cerco tá fechando contra esses canalhas aí, né Mônica? Bom dia! Oi, Marcão, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Marcão, a casa caiu pra essas pessoas. São 30 mandados de prisão, Marcão. Já chegaram aqui no Palácio da Polícia quatro homens. E esses mandados de prisão não é prisão temporada não, meu amigo. É prisão preventiva. Então, quer dizer, essas pessoas vão ser trazidas, estão sempre trazidas aqui pro Palácio da Polícia e vão permanecer presas. Inclusive, Marcão, olha só quanta viatura tem aqui na frente. Imagens ao vivo do Adriano Tadeu, aqui no Primeiro Impacto, na telinha da TV. Marcão, essas viaturas tolceram essas quatro pessoas. Inclusive, um desses acusados, a gente já pode chamar de acusado porque tá preso, ele tem ali no pedido pra justiça 23 anos de prisão, Marcão. Sabe o que esse homem fez? Ele abusou 17 vezes da enteada. Então, quer dizer, eu conversei mais cedo com a doutora Ivalda Aleixo, que é do setor de capturas, Marcão. Ela que está liderando essa operação. Ela, inclusive, mandou uma mensagem pra gente agora, disse que está em Ilha Cumprida, no litoral sul de São Paulo e que lá seria o alvo principal. Um professor está vindo pra cá já com esse alvo, Marcão. Agora, ela disse que, infelizmente, todos esses alvos, Marcão, têm envolvimento com a criança e com o adolescente. A gente sabe que estupro de vulnerável, na grande maioria das vezes, acontece dentro de casa e por pessoas conhecidas, Marcão. Então, esse senhor que eu falei é um homem de blusa vermelha que aparece nas imagens. Ele abusou 17 vezes da enteada e muitos outros estão chegando aqui. Agora, esse caso do professor, Marcão, somente quando a doutora Ivalda chegar que a gente vai ter mais informações. Então, esses mandados estão sendo cumpridos não só aqui na capital paulista, mas na grande São Paulo, região metropolitana e também no litoral de São Paulo. A gente começa a ouvir barulhos de sirene aqui, Marcão, porque a todo momento chega carro da polícia. Chegaram diversos carros aqui da polícia durante toda a manhã. Alguns carros, infelizmente, Marcão, sem o alvo, porque o criminoso acaba fugindo antes da polícia chegar ou acaba não estando em casa. Mas, segundo a doutora Ivalda Leixo, ela vai conseguir cumprir pelo menos metade desses mandados. Então, são 30 mandados de prisão, 4 criminosos, a gente pode chamar de criminosos, sim, já chegaram aqui no Palácio da Polícia. Um, um quinto, está chegando aqui na viatura da doutora Ivalda Leixo, Marcão. Então, eu permaneço aqui em frente ao Palácio da Polícia. Mais informações, eu volto contigo com prioridade. Obrigado. Obrigado.